Nós também vamos a um baile. Que baile? Bem diferente do seu. Nós vamos contar a história de Dona Chiquinha Gonzaga. O Maestro Lobo é o melhor professor de música da cidade. Ensinou a ela todos os clássicos. Chopin, Beethoven, Strauss. Essa menina tem tutano. Eu jamais vi tamanho atrevimento de uma jovem. Vamos lá.